Está começando o seu resumo semanal de Rally. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre como foi o Rally das Ilhas Canárias, falar um pouquinho sobre como vai ser e o que esperar do Rally de Portugal, que está vindo aí essa semana que eu estou gravando, também algumas apostas desse Rally, falar também de algumas notícias, como o adiamento do Rally de Outono no Paraná, falar um pouco também do Rally de Eixinho, que está liberado alguns mapas, falar rapidinho sobre, de novo, o Rally das Ilhas Canárias, só que o ingresso dela no WRC. E mais alguns detalhes sobre o Rally dos Estados Unidos, que está cada vez mais perto de dar certo, de entrar na agenda do WRC. Então, fica ligado, depois da vinheta. Então está começando o seu resumo semanal de Rally, eu sou o Maurício. Falando agora sobre o Rally das Canárias, foi, ele faz parte do campeonato europeu, o ERC, que é parte do grupo do WRC também, né? Só que europeu. E, olha, vou dizer que foi muito melhor até do que eu esperava, que a Espanha sempre surpreende, né? Com os asfaltos lindos e maravilhosos da Espanha, então, e ele e as canárias ficam na Espanha, né? Então, nossa, foi muito legal, especialmente a Especial 1, que foi uma especial que é bem para pegar o público, assim, né? Ela passou por dentro do estádio, e daí tinha que fazer um drift dentro do estádio e tal, nossa, deve ter sido muito legal de assistir. E teve acidentes... Esse foi difícil de assistir, deu uma borra. E, para ele não perder o evento, ele, se ele parasse ali e desistia, seria desclassificado. Então, como era o primeiro, ele foi arrastando, né? Senão, ele seria desclassificado. Então, ele foi até o final, assim. Só que, pelo menos, era curto. Então, ele conseguiu, pelo menos, terminar daquele jeito, mas, nossa, deu uma dó de ir arrastando daquele jeito, nossa, teve também um impacto de respeito aqui. Nossa, do muro de pedra. Uau, 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 completamente me enxergui a linha, e no descanso, fui straight into the house. Não aconteceu nada com eles. Você pode ver que o posto da cruz pode escapar de lá, sem ser injurado. Parece que a porta esquerda não foi... Carro de rali é... Eu prefiro bater a 120 por hora com carro de rali no muro de concreto, do que a 60 no meu carro popularzão. Então, falando do resultado, eu confesso que eu não consegui assistir tudo, mas eu assisti alguns trechos, e foi, nossa, Espanha, né? Espanha sempre é muito bom de assistir. Então, o resultado final, né? O Yohan Bonato ficou em primeiro, o Mathieu Franceschi, e o Alejandro Cachon. Deve ser Cachon, né? Espanhol. E foi caro no pódio. E daí de quem eu estava torcendo, porque, na verdade, o único que eu conheço foi o John Armstrong. Eu acho que é isso. Se você conhecer alguém, falem nos comentários se o único que eu conheci é o John Armstrong. Então, tá aqui o pódio. Mas foi muito legal de assistir. E eu recomendo, se você tiver acesso ao Rally TV, assista pelo menos o estágio 1. Que, nossa, como foi legal de assistir. Curtinho, assim, bem apertadinho e tal. Muito legal. Muito drift. Muito técnico. Bem legal. Então, agora já indo para a agenda. Hoje eu estou com... Nem comentei, mas hoje eu estou com um cenário um pouquinho diferente. Resolvi arriscar um pouco, mudar a iluminação. Vamos ver se vai dar certo ou se vai cagar tudo. E isso aqui é comemoração ao 4 de maio, que é o May the 4th, Be With You. Então, na agenda. O próximo evento que está vindo aí. Hoje que eu estou gravando é domingo, dia 5. O episódio vai ao ar na terça, dia 7. Então, quando sair o episódio já vai estar quase começando. O Rally de Portugal, que também é um rally bastante esperado, como sempre, né? Portugal tem uma cena de rally muito forte. Daí eu vou falar sobre quem torcer, quem apostar. Se você que é de Portugal, né? E às vezes não sabe muito para quem torcer, eu vou falar alguns nomes de Portugal também. Então, mas agora primeiro falando da dificuldade técnica, né? A dificuldade técnica eu acho que é uns 7 ou 8, que é terra, né? Principalmente. Então, se chove, daí entra na variação climática e degradação, né? Mas por ser terra, tem bastante degradação. Eu coloquei uma nota 6, talvez seja 7 se chover. Ou 8. A velocidade tem uma velocidadezinha alta até, porque tem asfalto em alguns trechos. Então, é terra e asfalto. E todo ano varia um pouquinho, né? Mas é principalmente terra. Então, a variação climática tem um pouquinho, como eu falei, pode chover. É instagramável, né? Tem algumas paisagens interessantes. Não é Monte Carlo da vida. Então, acho que é uns 6 aqui. Gastronomia até tem. Tem vinhos bons, né? Vinhos do Porto. Que alguns dizem que não é exatamente vinho, mas é uma outra discussão. Então, o terreno varia, tem alguma degradação. Então, não vamos esperar muito pneu furado, por ser um terreno mais macio, né? Não sendo as partes de asfalto. A escolha de pneu vai depender do clima. E gastronomia. Bacalhau, pastel de nata, aquele... Acho que eu não sei se é o mesmo do pastelzinho de Belém, que a gente chama aqui, né? Então, sempre tem aquela dúvida. Será que o nome é aqui ou é lá mesmo, né? Vamos ver como é que é o... Como é que foi o pódium do ano passado, 2023. Aqui, a classificação. O Rovanpera, ele foi o primeiro do Rally Portugal no passado. O Sordo, segundo. E o Lappi em terceiro. Então, esses são os principais, né? O Nuvio acabou ficando em quinto. Takamoto, tregésimo, terceiro. Putz, ué. E o Evans, o Elfo. DNF, did not finish, né? Não terminou porque bateu. Do WRC2, né? O Gus Grinsmith. O Oliver Solberg, que tá se destacando bastante. O Andreas Mikkelsen, que tá se destacando bastante também. O Grinsmith também tá se destacando. Então... Ah, e o formô, né? O formô, ele era da categoria 2 e esse ano da categoria 1. Então, tá louco de feliz, né? Agora vamos ver quem vai correr esse ano. E dessa vez eu vou prestar atenção no pod pra não apostar no... Em quem vai correr pra não apostar em quem não vai correr. Inclusive, tem um lugar pra fazer aposta. Aí, vamos lá fazer aposta. É aposta de brincadeira, assim, né? Não é valendo dinheiro. Então, quem está correndo? O Sordo, o Tanaki, o Nuviu, o Munster, o Formoso, o Shake and Bake, o Ogier, o Katsuta, que é um dos que eu torço, mas eu sei que ele não tem tanta chance de ganhar, mas eu torço. O Elfo e o Pera. Isso do Rally 1, né? Do Rally 2 tem o Solberg, o Grinsmith, o Pepe Lopes. Estou falando dos que tem mais destaques, né? Aí, eu recebi num comentário de um vídeo passado meu, do Fernando Moutinho, algumas sugestões, né? Porque eu sempre falo que às vezes eu não conheço e tal. Ele acabou falando dos melhores pilotos portugueses pra ele. São o Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, José Pedro e o Paulo Neto. Tem vários portugueses, né? Obviamente, por ser de Portugal, mas ainda assim, tem muita gente de fora, né? Veja aí quem você vai escolher. Aí, então, vou falar das apostas, né? Tem um site... Esse site eu sempre dou uma olhada, esse EWRC, tem tudo que é resultado, tudo que é evento, é muito bom. Eu fiz minhas apostas, aí só pra deixar registrado aqui em quem eu tô apostando. Pro Overall, que é o geral, né? Eu tô apostando no Hovampera, depois no Ville, depois o Evans e o Katsuta em seguida. Eu não ponho o Katsuta pra cima porque eu não acho que ele vai conseguir mais do que terceiro lugar. Então, quarto tá bom na aposta. Aí, o resultado que eu acho de Portugal, exclusivamente, né? Pra quem participa do campeonato de Portugal, né? Aí, o Chris Meek. Desculpa, mas eu acho que o Chris Meek tem a chance maior. Ele tem um nível internacional muito forte. Aí, os dois, em seguida, são o de Portugal, que eu acho que vai ganhar. Que eu segui a sugestão do comentário. O Armindo Araújo e o Ricardo Teodosio. Então, se quiser torcer pra alguém de Portugal, tá aqui. Continuando, né? Tá aí, então. Valeu, sempre comente, isso é muito bom. Que nem esse comentário sempre me ajuda, porque daí eu fico conhecendo e acompanhando mais pilotos. Se você tem um piloto favorito, fala. Eu gosto de receber. Especialmente de fora da minha zona de conforto, que é o WRC e o Brasil, né? Então, ah, tipo, eu torço pra gente de algum lugar da Europa. Me fala aí quem que você torce, que eu torço também, porque eu não conheço. Então, agora vamos para notícias. O rali de regularidade de outono foi adiado pro dia 1º de junho. Então, tava marcado pro dia 25. Inclusive, eu estou pensando bem seriamente de participar. Aqui, né? A segunda etapa. Tava pro dia 25, agora tá pro dia 1º de junho. Mas eu estou pensando muito seriamente de participar. Vamos ver se dá certo. Daí, se eu tiver mais informações de com quem eu vou participar. Participar num carro mesmo. Que a regularidade, pra quem não conhece, não envolve muita velocidade. Então, não é assim, não vou correr nenhum risco, tá suce. Irregularidade é só você seguir o tempo estipulado numa via normal. Essa via não vai ser fechada, ela vai ser trânsito urbano normal. Então, você tem que seguir as leis. Então, não existe nenhum risco, é só você saber dirigir. E vai ser estipulado, cada piloto vai ter um horário de largada e vários pontos de controle e um horário de chegada preferido, assim, estipulado. Se você chegar com precisão de segundos, em todos, você fica com 0 pontos negativos. Vamos dizer assim, que a regularidade, quanto mais ponto, pior. Então, se você terminar com 0 pontos, você fez uma regularidade perfeita. Isso é o ideal. Então, vamos lá. Acho que eu vou ter que estudar um pouco. Técnicas e tudo mais, né? De como navegar e ir calculando se tá dentro ou não, né? Então, vamos lá. Acho que... Tomara que dê certo. Aí, o Rally Derechin já divulgou os mapas pro público, né? Se achar. E decidir aonde ir assistir. Então, aqui já no... E é no Google Maps, inclusive. Então, você consegue facilmente definir algum ponto. Então, fica de olho. Eu vou deixar o link. Se você quiser assistir em Erechim. Eu vou deixar o link pra você ver aonde assistir. Cada... Cada etapa, né? Aí você vai conseguir ver. Aí, sobre o EA Sports. No episódio passado eu comentei... Acho que foi no passado. Eu comentei que teve a liberação do... Do suporte ao VR, realidade virtual, né? Só que o pessoal tá reclamando bastante. Diz que tá muito borrado, independente da resolução que você põe. Tá muito borrado. Essa é uma característica, acho que, do Unity, né? Que... Enfim, detalhes técnicos. Mas... Muita reclamação. Só que, assim... Em defesa da EA, eles liberaram em versão beta, né? Mas eu não acho que a parte de borrado vai melhorar muito. Mas a parte de travar vai. Isso com certeza. Agora, falando do WRC Ilhas Canárias, de novo, né? Eles estão com planos de colocar no... No calendário do WRC, já ano que vem. 2025. Isso é muito legal, porque daí mais pessoas vão acompanhar, né? E muita gente elogia o Rally dos Ilhas Canárias por ser Espanha e tal. Só que não é tanta gente que assiste por não ser do campeonato mundial, né? Então, de colocar no WRC vai disparar de gente querendo ver. Porque é o mundial e é um lugar bom. Então, porra, vai ser muito bom. Muito legal. Tem contrato, acho que, até 2026, pelo que entendi. Já fechou ou não o contrato? Acho que é... Ah, não. Tá sujeito à aprovação ainda. Mas é muito provavelmente que vai dar certo. Então, vamos esperar, né? Tomara que realmente dê certo, né? Aí, um pouquinho mais de detalhes sobre o... O Rally de Tennessee, nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos é um palco legal de Rally. É um pouco mais bruto, vamos dizer. Esse ano já aconteceu, inclusive. Aí, eles estão falando que no ano que vem, o próximo evento, seja final desse ano ou começo do ano que vem, já vai ter o compliance do regulamento do ARA, que vai estar muito próximo de como funciona o WRC. Então, já é, acho que, uma tentativa, um teste de como que vai funcionar, se for incluído, né? No WRC. Em 2026, no mínimo. Então, tomara que isso também dê certo, porque... Parece ser bem legal. Eu acompanhei pouco desse aqui, pra falar a verdade, mas o pouco que eu assisti é interessante. Então, eu estou começando a assistir agora os campeonatos que fogem do WRC e fogem do Brasil, né? Então, que o meu foco, na verdade, quando eu criei o canal, era mais falar do Brasil e do WRC, mas eu estou começando a expandir, eu estou querendo ver o mundo inteiro, né? Então, eu estou arranjando dificuldade pra cabeça. Então, o episódio de hoje... O cachorro quer participar de novo. Então, o episódio de hoje foi isso. Vamos ver como vai ser o Rally Portugal, vamos assistir junto, e façam suas apostas, deixem nos comentários as suas apostas. Eu não achei uma forma de... colocar link pras apostas que eu fiz, eu acho que não tem como. Então, copie e cola a sua aposta nos comentários, ou só põe pelo menos no pódio o que você está achando. Vamos fazer uma brincadeira aí, ver quem que se dá melhor nas apostas. A minha está aqui, né? Registradinha. Saber sem erro. Então, é isso. Em caso de dúvida, pisa fundo e sorria. Aqui, então, se inscreve no canal, não esquece, curte o vídeo aqui embaixo. Mas se inscreve no canal. E aqui eu vou deixar um vídeo da cobertura que eu fiz, que eu fiquei muito feliz de cobrir o Super Prime, que aconteceu aqui perto de casa, em São José dos Pinhais, no Autódromo de Terra. Então, assista aí que... Eu gostei. Eu achei que ficou legal a entrevista. Até o próximo episódio.